Agradecer ao secretário de agricultura, ao vice-secretário. Quero, antes de mais nada, parabenizar todos os animais aqui apresentados. Realmente eu fui surpreendido pela qualidade, pelo preparo, pelo esmerdo pessoal em se mostrar, se fazer mostrar aos animais. Então, todos os parabéns. Logicamente, aqui a gente está selecionando aqueles animais que mais se assemelham ao padrão racial do quadrilha. Logicamente, todos os animais aqui, vagos, com linhagens de trabalho e velocidade. Porém, o equilíbrio vale independente da linhagem. A potra reservada, uma potra nova, porém muito equilibrada, muito feminina. Um conjunto que agrada demais. Uma potra que se movimentou muito bem. Tem um pescoço muito lapidado, uma cabeça muito expressiva, um olhar expressivo. E uma musculatura muito bem desenvolvida. Uma potra que agrada demais. Essa potra tem muito futuro. Talvez no futuro ela pode estar na primeira colocação. A grande campeã. Eu gostaria de ver ela com 50 quilos a mais do que ela está. Mas isso não tira a qualidade dela, o equilíbrio, a boa movimentação. A estrutura óssea dessa fêmea realmente impressiona o animal que tem uma estrutura muito boa. Ela tem um bom arqueamento, tem uma profundidade torácica, uma garupa muito boa. Logicamente, se ela tivesse um pouquinho mais de carne, essa garupa dela estaria muito mais bonita. Mas ela realmente impressionou, parou muito bem, se apresentou muito bem. Muito feminina. Eu acho que pode ser uma grande produtora, um grande atleta. Estão de parabéns aos criadores, aos apresentadores. Vocês estão de parabéns. Vocês me surpreenderam. Obrigado. Obrigado.